Questão 4, CMC, prova 2020, ensino médio. Hipócrates de Quils viveu em torno de 430 a.C. e foi um geômetra que ficou conhecido por encontrar uma relação entre um triângulo retângulo e duas lúnulas formadas em seus catetos. Entenda-se por lúnula a figura geométrica limitada por dois arcos circulares de raios distintos. A figura a seguir representa o problema clássico da matemática chamado lúnulas de Hipócrates, em que há um triângulo a partir do qual são formadas três semicircunferências que têm seus lados como diâmetros. Com base nas informações contidas na figura, determine a soma dos valores das três áreas sombreadas na imagem. Lembre-se de que a área do círculo pode ser determinada utilizando-se a fórmula área do círculo igual πr², em que r é a medida do raio do círculo e a área do triângulo é dada por a t igual base vezes altura sobre 2, b vezes h sobre 2, né? Em que b é a medida da base e h é a medida da altura do triângulo, ele até disse isso, né? Passando aqui daí, ó. Pessoal, aqui daí a gente tem o problema, né, citado ali, desculpa, a gente tem a figura citada no problema, certo? E o problema aqui, ele tá pedindo o quê? Ele tá pedindo essa área sombreada que é a área em cinza aqui, tá? Beleza? Certo? Temos aqui daí as alternativas, galera, e bora resolver esse problema. E daí aqui eu já vou chamar a atenção de vocês, pessoal. Esse problema aqui, ele não é difícil, só que a gente tem que se organizar muito bem pra não se perder aqui nele, tá? Ele tem alguns valores que acabam dando parecidos aqui, pra se perder é muito fácil. Então, ó, cuidado pra resolver esse probleminha aqui, vem comigo e vamos lá. Então, galera, primeiramente, olha só como é que eu vou pensar aqui. Eu vou calcular a área de tudo o bagulho aqui, tá? Vou calcular a área de tudo, né? Claro, o problema aqui, ele só tá pedindo a área sombreada, que é referente à área do triângulo e a área aqui das duas lúnulas, né? Mas eu vou calcular tudo, aí na sequência, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular a área desse negócio aqui que tá em branco, né? Essa parte aqui que sobra, que o problema não quer saber, beleza? Aí, tendo calculado essa área, eu retiro da área total. Fazendo isso, pessoal, só vai me sobrar a área em cinza, tá? Que é o que o problema tá pedindo. Então, bora lá, galera, vamos por partes aqui, começando a área de tudo. Pra eu calcular a área de tudo, ó, eu vou começar calculando a área aqui, ó, galera. Não, eu ia começar aqui pelos dois semicírculos, mas eu vou começar pela área do triângulo aqui, ó. O triângulo que tá aqui, né? Vejam que isso aqui é um triângulo 3, 4 e 5, pessoal. Tô dando um destaque pro triângulo aqui, vocês já estão vendo. Olha que maravilha meu desenhinho aqui, né? Tá meio torto, mas vocês estão entendendo, né? Galera, vou começar aqui calculando a área do triângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, a gente observa rapidamente aqui, né? Aqui a gente tem um ângulo reto e aqui são os lados 3, 4 e 5. O problema até citou que é um triângulo retângulo, né? Pessoal, aqui daí 3 e 4 são os catetos e a gente sabe que pra um triângulo retângulo, né? A gente pode calcular a área dele multiplicando-se aí um cateto vezes o outro e dividindo por 2, tá bom? Então, a gente começa aí fazendo o cálculo aqui, fazendo 3 vezes 4, né? A área do triângulo, que é 3 vezes 4 e dividindo por 2. O 4 com 2 eu simplifico, fica 2 em cima e 1 embaixo, né? 3 vezes 2 dá 6, dividido por esse 1 que tá aqui embaixo dá 6 mesmo, tá bom? Então, vejam aqui, pessoal, que a gente tá usando aqui cateto vezes cateto sobre 2. O problema lá, ele falou pra gente, né? Ah, a área é base vezes altura sobre 2. Mas, pessoal, quando a gente tem um triângulo retângulo, ó, saca só, a gente pode considerar uma das avaliações aqui que a gente faz, né? É que a altura aqui seria um cateto, tá bom? E daí a base seria o outro cateto. É uma das interpretações possíveis. Então, né, isso aqui também é válido normalmente, certo? Então, bora lá. A gente sabe aqui que só a área desse triângulo aqui é igual a 6, né? 6 centímetros... Bom, não tem unidade, então não fica em nada, né? A gente só vai deixar aqui 6, tá? Só o triângulo. Agora, eu vou calcular aqui, pessoal, a área dessas... Eu vou colocar em verde aqui, ó. Eu vou calcular a área dessas duas figurinhas aqui, ó. Isso aqui, ó, observem que eu tenho aqui um semicírculo, tá bom? Que eu tô destacando em verde agora pra vocês. E aqui, ó, eu tenho um outro semicírculo, né? Aqui daí eu tenho um outro semicírculo aqui, beleza? Aqui daí eu tenho dois semicírculos, correto, galera? Esse primeiro aqui e esse segundo. E eu vou calcular a área desses dois semicírculos e somar elas, tá bom? Somando-se aí essas duas áreas desses dois semicírculos com mais a área do triângulo aqui que eu calculei, eu vou ter a área de tudo aqui, né? Então, vejam, ó. Galera, começando aqui por esse primeiro semicírculo aqui da esquerda, ó. Certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Bom, a área de um círculo, galera, conforme o próprio probleminha ali falou, né? É πr². Só que aqui, galera, em vez de usar πr², pra não precisar trabalhar aqui com mais frações ainda, né? Pra não precisar trabalhar aí com raio 3,5 aqui, né? Que seria metade de 3. Vejam aqui que esse 3 aqui, ó, ele é perfeitamente aqui, ó. Deixa eu traçar aqui, pegar aqui outra cor, pegar em roxo aqui, ó. Pegando aqui bem na metade, pessoal, daqui até aqui a gente tem um raio que seria metade de 3, tá? Então, esse 3 aqui, ele é o diâmetro que vai aqui de uma extremidade até a outra, né? Então, aqui, em vez de eu usar a formulazinha πr², eu vou usar πd² sobre 4, só pra não entrar um raio fracionário, que seria 3 sobre 2, tá bom? Mas dá na mesma, tá, galera? Se porventura vocês usaram aí πr², dá na mesma, só que vocês usaram aí ou um raio fracionário, tá? Que seria 3 meios ou um número decimal. Eu aqui vou fazer assim, ó, πd² sobre 4, que dá na mesma, beleza, galera? Isso aqui daí, pra aquele primeiro semicírculo, ficaria o quê daí, né? Ficaria π vezes 3², que dá 9, sobre 4. Mas, claro, é só metade, né, galera? Por quê? A gente viu aqui, é só metade de um círculo. Então, aqui daí eu ainda tenho que dividir por 2, que é o mesmo que multiplicar por 1 meio, ó. A área aqui daí, né, eu vou até colocar aqui, separar aqui, vezes 1 meio. Então, isso aqui daí é uma multiplicação de frações, né? 9π vezes 1 dá 9π, aqui em cima. Embaixo aqui daí, ó, 4 vezes 2 dá 8, tá bom? Então, aqui, ó, 9π sobre 8 é a área só dessa parte ali que eu deixei destacada em verde, né? Não, aqui se eu colocar com essa cor, não vai dar pra ver direito. Vou colocar aqui em laranja, ó. 9π sobre 8, tá bom? Agora, eu vou fazer o mesmo cálculo ali pro outro semicírculo, tá bom, galera? Que daí seria essa outra parte verde aqui, ó. Essa outra parte verde, olha que legal. Só que agora aqui, ó, se a gente observar, o nosso diâmetro aqui agora é 4, né, ó. Que vejam que ele vai de uma extremidade aqui até outro. Diâmetro ou cateto, conforme o próprio problema falou pra gente, né? Então, se ali daí é 4, como é que vai ficar isso aqui daí, pessoal? Seguindo aí a mesma ideia, tá? Vai ser π vezes 4², que dá 16, né? Sobre 4, certo? Vezes 1 meio, seguindo aqui a mesma ideia do outro problema, porque é só metade, certo? Então, aqui daí, vezes 1 meio. E agora, multiplicando isso aí, os numeradores, vejam aqui que eu conseguiria uma simplificação aqui do 16 com 4, né, pessoal? Mas como na sequência eu vou ter que somar aqui com 9π sobre 8, eu não vou simplificar nada. Porque vejam que aqui, ó, 4 vezes 2 vai dar 8, eu já vou ficar com o denominador 8, né? Uma alandragem pra gente ganhar um tempinho aí, né? Então, ó, 16π vezes 1. Isso aqui daí vai dar 16π aqui em cima, certo? E daí embaixo, 4 vezes 2 dá 8. Agora sim, eu vou juntar aqui essas duas partes verdes, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem. Isso aqui daí vai ser 16π sobre 8, certo? E agora eu vou juntar aqui essas duas partes, ó, 16π sobre 8 com 9π sobre 8. Juntando-se aqui essas duas partes, eu vou ter a área aí dos dois semicírculos juntos, correto? Então, aqui, ó, eu vou fazer ele daí na outra telinha, tá bom, galera? Olha só, passei aqui, ó, é 16π sobre 8 mais 9π sobre 8, correto? Agora eu vou juntar aqui, ó, 16π mais 9π, já que os denominadores são os mesmos, né? 16π mais 9π dá 25π. E embaixo a gente repete aqui daí o 8, né? Então, portanto, nós temos aí 25π sobre 8 é a área aqui dos dois semicírculos, tá? Pessoal, juntando-se os dois. Aí, claro, como eu falei que eu queria calcular a área de tudo, eu preciso ainda juntar com a área 6 aqui do triângulo, né? Que a gente já calculou, beleza? Então, essa aqui daí é os dois semicírculos, né? Vou colocar aqui daí, ó, os dois semicírculos completos, né? Vejam que aqui, isso aqui está englobando aí, né? As partes brancas ali que nós não queremos, nós já vamos tirar elas, tá bom? E daí agora, para eu calcular a área de tudo, né? Vai ser 25π sobre 8, que são os dois semicírculos, mais 6, beleza? Certo, galera? Tranquilo, né? Só que não acabou ainda. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu preciso calcular, pessoal, deixa eu pegar aqui uma cor azul, azul. Eu preciso calcular essas duas areazinhas aqui que eu estou destacando em azul agora, essas áreas pentelhas, né? Porque o problema não quer essas áreas, ele quer só a parte cinza. Então, eu vou ter que calcular aqui dessas duas partes azuis que eu acabei de destacar e subtrair da área total aqui que a gente já calculou, né? Certo? E como é que a gente vai fazer isso? Agora vem a malandragem, saca só. Percebam aqui, pessoal, que toda a hipotenusa do meu triângulo retângulo, ó, deixa eu pegar aqui daí. Não, vou fazer, deixa eu ver aqui se o amarelo dá um destaque melhor, ó. Aqui, ó, ficou melhor. Ó, galera, vejam que toda a hipotenusa aqui do meu triângulo retângulo, ela é equivalente aqui, ó, ao diâmetro desse semicírculo aqui que eu estou destacando aqui em amarelo. Beleza? Perfeito? Percebem isso? Então, como é que eu vou fazer aqui para calcular a área aqui, né, desses dois pedacinhos que não me interessam, né, que eu vou destacar em roxo aqui de novo, ó, desses dois pedacinhos? Eu vou calcular aqui, então, a área de todo esse semicírculo, certo? Que eu vou dar destaque em amarelo agora, tá? Vou calcular a área de tudo e vou tirar a área do triângulo que é esse 6 aqui que a gente já calculou, beleza? Então, para calcular a área do semicírculo, conforme nós já fizemos, né, vai ser πd² sobre 4 vezes 1 meio, tá bom? Então, vou fazer ali daí, né, observem que aqui o diâmetro é 5, né, porque agora o diâmetro é hipotenusa. Então, aqui daí, ó, vai ficar πd² sobre 4, não, aqui já vou substituir direto, tá, pessoal? Vai ficar π, π vezes 5² sobre 4 vezes 1 meio, beleza? E agora, desenvolvendo isso aqui, eu chego no quê, ó? 5² é 25, vezes 1 dá 25, certo? Repete o π que está aqui, certo? O π que está aqui, até rimou, 25π sobre 4 vezes 2, que dá 8, beleza? Então, 25π sobre 8 aqui, daí vai ser a área de toda a parte amarela aqui. Mas, claro, eu quero aqui só a areazinha aqui, ó, pessoal, eu quero só essa partezinha aqui, conforme eu já disse, para eu poder retirar da minha área total, né? Então, só essa partezinha aí que eu acabei de destacar em azul, para eu calcular ela, eu vou pegar toda a área da parte amarela, que é o semicírculo amarelo, e tirar o 6 daqui, beleza? Então, ó, isso aqui daí é toda a parte amarela que a gente acabou de calcular, né? Eu pego aqui daí esse 25π sobre 8, certo? E tiro o 6, que é o triângulo, né? Tirando isso aqui daí, o triângulo, ó, vai sobrar só a partezinha azul ali, que eu já destaquei, beleza, pessoal? Certo? Então, aqui daí, ó, 25π sobre 8 menos 6, isso aqui é referente só à parte branca lá, tá, pessoal? Isso aqui daí, desculpem a minha caligrafia horrível, tá, galera? Um dia talvez o melhor, né? Enfim, aqui daí 25π sobre 8, certo? É, menos 6, claro, né? Agora, o que é isso aqui, ó? Só pra gente se localizar, né? Vou apagar toda a nhaca que tá aqui, né? Olha só, o que é esse 25π sobre 8, pessoal? O 25π sobre 8 menos 6, desculpem, o 25π sobre 8 menos 6 é só essa partezinha verde aqui, né? Conforme a gente viu. Então, isso aqui daí, ó, é 25π. Isso, nossa, ficou horrível esse 5, deixa eu melhorar ele um pouquinho. Tá difícil. O 25π sobre 8 menos 6, beleza? Agora, esse 25π sobre 8 menos 6, eu vou ter que tirar do total, que é isso aqui, ó. Cadê o total, total? O total é isso aqui, né, que a gente tinha calculado. Isso aqui é o total, 25π sobre 8 mais 6, que engloba ali aquela parte que a gente não quer. Então, agora, pra eu calcular só a parte que eu quero, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui daí, isso aqui, né, que é o 25π sobre 8 mais 6, tá bom? Que é o total que a gente já calculou, e eu vou ter que tirar. Tirar o quê? Vou ter que tirar o 25π sobre 8 menos 6, que é o que eu não quero, né? Então, aqui daí, 25π sobre 8, opa, 25π sobre 8 menos 6. E, galera, conforme eu disse, né, é muito fácil de se perder, porque vejam que esse 25π sobre 8 pentelho aqui, ele se repete ali nos dois casos, né? Bem pra gerar confusão, tá bom, galera? Mas, enfim, aqui daí a gente tomou bastante cuidado e não se perdeu. Agora, saca só o que eu vou fazer, ó. Percebam que esse menos aqui, ele tem que distribuir pros dois termos que vêm na sequência do parênteses, né? Eu já coloquei o parênteses porque eu sei que eu tenho que tirar todo mundo que tá aqui dentro. Então, tem que pôr parênteses pra gente não se perder. Cuidado, hein? Agora, ó, esse menos aqui vai distribuir pra cá e vai distribuir pra cá. De modo que, essa expressãozinha aqui, ela vai virar, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar 25π sobre 8 mais 6, que é essa parte aqui que eu tô apenas repetindo, certo? Agora, distribuindo-se o sinal, ó, menos vem aqui, menos 25π sobre 8, certo? Aí, agora, o menos com menos aqui vai ficar mais 6, tá, galera? E agora, percebam a mágica que vai acontecer aqui. Olha que maravilha! O 25π sobre 8 menos 25π sobre 8 daqui, ó, eles vão se cortar, tá bom, galera? Então, isso aqui corta, isso aqui corta. Vai sobrar o quê? Olha só que maravilha! Vai sobrar só 6 mais 6, pessoal. E 6 mais 6, nós bem sabemos, né, que é igual, igual, igual a 12, beleza, galera? Logo ali, então, né, a área que a gente quer, tirando-se aqui daí a parte verde, né? Ó, tirando aqui daí a parte verde, igual a 12 unidades de área, né? Vou colocar aqui daí 12uá, porque o problema aqui é que ele não me deu unidades. Então, 12uá, alternativa para a gente, portanto, galera, de letra C.